Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver, ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, profere discurso em defesa da democracia na abertura do ano judiciário. Iniciada a análise do recebimento de denúncia contra desembargador mineiro acusado de corrupção. E mais, inatividade da empresa valida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela operadora. O STJ Notícias começa agora. E começamos esta edição com o resumo da abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Em sessão solene na Corte Especial do STJ, a ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura proferiu o discurso pedindo o senso de união para fortalecer a democracia. Quem acompanhou e tem mais informações é o repórter Rafael Porfírio. O discurso da ministra foi em referência aos ataques de 8 de janeiro no STF e no Congresso Nacional. Eu desejo que o ano judiciário brasileiro de 2023 comece inspirado por novas luzes. Se as agressões ocorridas no dia 8 de janeiro chocaram a nação, elas tiveram, por outro lado, o efeito de revelar o quão sólido é o vínculo de nossas instituições e do povo brasileiro com a democracia. Que os acontecimentos reforcem a solidariedade e o senso de união em favor dos interesses supremos do país e fortaleçam ainda mais o compromisso com o Estado democrático de direito. A presidente do STJ reforçou que o judiciário e os poderes legislativo e o executivo devem se manter unidos, como prevê a Constituição, para construir um país mais justo, solidário e que promova o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, gênero, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Não precisamos criar novas fórmulas, nem propor novos conceitos ou valores. Nós já os temos em abundância. Necessitamos transformar os princípios éticos norteadores do Estado democrático de direito em ações direcionadas, proporcionando a todos real cidadania, sem exclusão de qualquer um. Na sessão na Corte Especial, a presidente Maria Tereza de Assis Moura também ressaltou o trabalho dos ministros, juízes auxiliares, servidores e colaboradores da Corte no cumprimento de metas. De acordo com a ministra, o Superior Tribunal de Justiça recebeu em 2022 404.851 processos, o que corresponde, em média, 12.266 processos por ministro. Por outro lado, em 2022, foram decididos 441.902 processos, o que supera em 35.890 o número de processos que entraram na Corte. Com isso, o STJ conseguiu julgar mais processos que os distribuídos, mais processos antigos e reduzir a taxa de congestionamento. Sobre os quatro primeiros meses à frente da presidência da Corte, Maria Tereza falou sobre a presença do STJ na Comunidade Jurídica Internacional, o esforço da Corte para a elaboração diminuta de anteprojeto de lei para a regulamentação da Emenda Constitucional da Relevância e o aprimoramento do fluxo de trabalho no STJ. Para o cumprimento desse desiderato, é imprescindível unidade e espírito republicano e da parte do judiciário que todos estejamos imbuídos do mesmo objetivo, levar aos jurisdicionados a justiça pela qual anseiam, célere, acessível, transparente e eficaz. O ano de 2023 será desafiador. Tenho a certeza, contudo, de que estamos prontos e prontas, todos nós, para continuarmos a cumprir a missão desta Corte e de que a nossa democracia, como disse a ministra Rosa, hoje no Supremo Tribunal Federal, segue inabalada. E seguimos com a presidência do STJ. No exercício temporário da condução do tribunal, o vice-presidente e ministro Og Fernandes concedeu liberdade a condenado por tráfico que foi torturado por policiais para confessar crime. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu pedido de eliminar em habeas corpus para conceder liberdade a um homem condenado por tráfico de drogas que teria confessado o crime após sofrer tortura dos policiais militares. De acordo com os autos, os policiais agrediram o suspeito tanto para obter a confissão quanto para encontrar o local em que as drogas estavam escondidas. Segundo o homem, os agentes desferiram vários socos na abordagem e também aplicaram descargas elétricas em suas partes íntimas com a pistola de choque Taser. O laudo pericial juntado ao processo indica lesões físicas compatíveis com o relato do acusado, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve condenação à pena de 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes. No STJ, o ministro Og Fernandes destacou que a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceram que as provas coletadas resultaram de tortura policial, um crime equiparado a hediondo. Na decisão, o ministro destacou que a manutenção da condenação pelas instâncias ordinárias baseada na teoria da fonte independente não é razoável. Og Fernandes explicou ser impossível separar das demais provas a conduta de policiais que praticaram tortura. O ministro também determinou o envio dos autos para o Ministério Público Federal para que seja apurada a possível ocorrência de crime praticado pelos policiais. A concessão de liberdade vale até o julgamento do mérito do habeas corpus na quinta turma, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Agora é a vez de acompanhar alguns dos destaques mais recentes nos colegiados do STJ. Na Corte Especial, foi iniciada a análise do recebimento de denúncia contra desembargador mineiro acusado de corrupção. Na sessão de abertura do ano judiciário, a Corte Especial deu início à análise do recebimento de denúncia contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alexandre Vitor de Carvalho, acusado de solicitar cargos no Legislativo mineiro para esposa e para um filho. De acordo com o Ministério Público Federal, os dois teriam sido nomeados como servidores fantasmas porque não haveria a exigência de que trabalhassem regularmente nos órgãos. E em troca dessas vantagens, o magistrado teria oferecido apoio a uma candidatura para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo quinto constitucional. A defesa do desembargador alegou que o apoio à indicação de uma das candidatas ao Tribunal de Justiça do Estado não constitui por si só qualquer crime e também sustentou haver inépcia da denúncia e falta da justa causa para a ação penal. O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, votou pelo recebimento da denúncia e destacou que os elementos juntados aos autos mostram, pelo menos em juízo preliminar, que a conduta configura corrupção passiva. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão abriu divergência por considerar que não foi configurado esse tipo penal, voto que foi seguido pelo ministro Benedito Gonçalves. Na sequência, o ministro Og Fernandes apresentou o voto vista e o recebimento da denúncia foi então suspenso. Se a denúncia for recebida, o desembargador responderá a ação penal pelo crime de corrupção passiva. A data para a nova análise na Corte Especial ainda não foi definida. União e Ente Local devem integrar a ação que pede revisão de pagamentos do SUS para hospital privado. Decide a primeira turma. A repórter Marina Campos tem mais detalhes. Por maioria de votos, o colegiado estabeleceu que a União e o ente público contratante de serviços de saúde em regime complementar devem necessariamente compor o polo passivo de ação que discute possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O caso teve início em reivindicação de hospital privado que alegando defasagem da tabela de procedimentos do SUS pretendia a revisão dos valores recebidos e a condenação da União ao pagamento das diferenças apuradas. O pedido foi rejeitado em primeira instância. Já o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a pretensão do hospital. No recurso ao STJ, a União alegou a ilegitimidade passiva afirmando que a prestação complementar de serviços de saúde é feita por contrato entre hospitais e estados ou municípios sem a sua presença, pois ela atua somente na cooperação técnica e financeira. Segundo o autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Sérgio Cuquina, a lei que regulamenta o SUS demonstra claramente que a definição de critérios e valores para a remuneração dos serviços de saúde complementar é competência da Direção Nacional do Sistema com a aprovação do Conselho Nacional de Saúde. Por isso, a União deve compor o polo passivo deste tipo de demanda. Para o colegiado, não é razoável que a unidade federativa que participa diretamente do contrato não responda à demanda judicial. Na terceira turma, os ministros entenderam que a inatividade da empresa valida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela operadora. Entenda. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inatividade da empresa contratante de plano de saúde coletivo autoriza a rescisão unilateral do contrato pela operadora. Segundo o colegiado, os beneficiários do plano coletivo são vinculados a uma pessoa jurídica cuja inatividade rompe o vínculo e impede a manutenção do contrato. Com esse entendimento, a turma deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava confirmar a rescisão do contrato com uma empresa inativa desde 2008. Os beneficiários sócios da empresa inativa ajuizaram a ação para anular a rescisão unilateral do plano coletivo empresarial que disseram ser imotivada. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença que havia julgado o pedido improcedente, considerou que a operadora criou nos beneficiários a legítima expectativa de que o contrato seria mantido. Ao STJ, a operadora afirmou que os dois únicos beneficiários do plano, donos da firma contratante, nunca informaram sobre o encerramento das atividades empresariais. A relatura do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que a inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo e, consequentemente, impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ministra argumentou ainda que os autores da ação, por serem os únicos sócios da empresa jurídica, contratante e exclusivos beneficiários do plano coletivo, tinham ciência da inatividade da empresa e, por isso, não poderiam nutrir a expectativa de que o contrato seria mantido. Para a relatora, embora a rescisão seja legítima, a notificação da rescisão foi feita de forma inadequada. Dessa forma, apesar da inatividade, o colegiado determinou que os beneficiários sejam devidamente comunicados do fim do vínculo contratual, contando-se, a partir daí, o prazo para optarem por outro plano da mesma operadora ou para exercerem o direito à portabilidade de carências. E o administrador judicial não tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência em ações de recuperação judicial. A decisão é da terceira turma. Os ministros da terceira turma do STJ consideraram incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial nas ações de recuperação judicial. Segundo o colegiado, o administrador deve ser remunerado de forma própria pela empresa em recuperação nos limites da Lei nº 11.101, de 2005. No caso que originou o recurso especial após a apresentação do quadro de credores pelo administrador judicial, o Banco do Brasil impugnou a listagem, sustentando que os seus créditos deveriam ser considerados extra-concursais em razão das garantias estabelecidas em seu favor. Em primeiro grau, o juiz julgou a impugnação improcedente e fixou honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No STJ, o relator do recurso do Banco do Brasil, o ministro Moura Ribeiro, citou precedentes do STJ no sentido de que as atividades do administrador judicial possuem natureza jurídica de auxiliar do juízo, não se limitando a representar a parte falida ou mesmo os credores. Moura Ribeiro também lembrou que, para a doutrina, havendo resistência à pretensão da parte impugnante e à formação da LIDE, a parte vencida deve arcar com o ônus da sucumbência. Porém, não são devidos honorários sucumbenciais ao administrador judicial ou ao seu advogado, tendo em vista que ele não é parte na ação. É hora de encerrar o programa, mas antes, você acompanha na tela as imagens da fachada do STJ em Brasília, toda iluminada de roxo. O tribunal aderiu à campanha de conscientização sobre o lúpus, que acontece durante fevereiro. O lúpus atinge cerca de 65 mil pessoas no Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Entre as mais de 80 doenças autoimunes, o lúpus é uma das mais graves, com sintomas degenerativos que afetam diversos órgãos, como a pele, os rins e o coração. O fevereiro roxo também busca informar a sociedade sobre a fibromialgia e o Alzheimer. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri